Boa noite! Do centésimo quadragésimo segundo dia do Desafio Eu Faço Meu Mundo, o tema de hoje é um aviso para quem precisa passar uma mensagem a um terceiro. Essa mensagem pode ser vista muito mais pela ótica da imagem do que ela pode querer dizer do que propriamente do conteúdo dessa mensagem. Quando eu pensei nisso? Ontem eu vi uma matéria que na hora não me chamou tanta atenção assim, que é a mudança da logomarca da prefeitura do Rio de Janeiro pelo novo prefeito Crivella. No primeiro momento, por que isso não me chamou atenção? Porque todo mundo faz toda vez que começa um novo governo em qualquer lugar do país. É uma coisa corriqueira. Você vai lá e muda a logomarca. É um simbolismo para marcar essa mudança de gestão. Qual é o problema disso? Hoje, quando eu fui para o trabalho, eu fui reparando quantas coisas existem com a logomarca da prefeitura. São milhares de coisas. Lixeiras, veículos, uniformes, materiais impressos, tudo de publicidade, comerciais que já foram pagos. E aí me diz uma coisa, da onde vem o dinheiro para substituir tudo para a nova logomarca? Porque você não mudou uma marca para deixar antiga lá, vinculada a tudo. Não. Você quer atualizar tudo que você tem, todo o teu arsenal, para a nova logomarca. Isso fica muito esquisito quando acontece no dia 4, sendo que no dia 2, quando você assumiu, você falou que a palavra de ordem é austeridade. É cortar gastos. É parar de gastar completamente. Não tem nada quanto prefeito. O cara tem 4 dias de governo. Eu não sou ninguém para dizer se ele vai ser um bom prefeito ou não. Agora, é uma mensagem incongruente. Isso é um fato. Não tem o que dizer. Quando você fala que é austeridade, você precisa abrir mão dessas coisas que são até normais, como mudar uma logomarca. Ou faz isso mais para frente. Ou sei lá. É esquisito. Eu sei que você precisa botar lá a marca, fincar lá a tua bandeira, mas no momento que você acabou de falar, que é para conter despesas, você vai colocar uma medida que gera um gasto enorme e que é super questionável do ponto de vista de ser essencial ou não? Não sei. Toma cuidado nas tuas mensagens, porque esse deslize de incongruência acontece muito nas empresas quando alguém fala um negócio e age de forma diferente. De forma diferente. Um forte abraço e até amanhã.